Desenvolve, desenvolve, desenvolve! Seis contra três, toca a bola, cuida da bola! Busca fazer o gol, vambora! Desloca, desloca! Vai jogar, pega a bola e joga, 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 não perde tempo, joga, joga, joga! Não perde tempo, vambora, vambora, vambora! Toca e mexe, toca e mexe, toca e mexe! Bora, bora, toca e mexe! Segue, segue! Bora, dinheiro, vamos, Léo, vamos, Léo, vamos, Léo! Boa! Usa o espaço do campo, bora, bora, desenvolve, desenvolve, desenvolve! Toca e sai, toca e sai, não fica aí parado, toca e sai! Busca o gol, toca e sai! Isso!